Oi gente, está começando mais um vídeo aqui do meu canal do Pujando do Vitro E hoje estamos indo para a esposa E hoje segura o celular direito, sem ser torto Ela tem o costume de segurar o celular torto e ficar mexendo A gente vai para o shopping, comemorar o aniversário E Laone está com o vento de hoje, nove anos Parabéns pra você Essa é a data A gente está indo no shopping agora, a gente vai no cinema levar eles Eu não trouxe Thaem, Thaem ficou com o pai Porque Thaem é muito pequenininha, gente, pra cinema ainda Quantas vezes ela fica barulhando, as pessoas não gostam E a gente vai assistir o filme, acho que adulta, a gente não sabe ainda Mas é isso, eu vou gravar tudo pra vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo A gente já vai deixando um like Se inscreveu no canal se você for novo Me siga lá no Instagram, também eles andem lá no oficial Siga a vaca também, Maisa E é isso, gente, então bora lá Fala minha, tá? Eu tô aqui na minha Gente, chegamos aqui no shopping Já deixei o carro ali Primeira vez que eu venho nesse shopping Quem me conhece sabe, porque eu vejo esse shopping vazio Os carros, só aqui que tem carro Só amanhã nessa parte e ali atrás Mas aqui, ó, tá tudo vazio, ó Ali atrás Até esse aqui é cheio, ó Tá vazio Passada Eu escolhi minha vaga, que coisa boa É muito difícil eu ir da água Às vezes ficar parada esperando o carro sair De domingo também Não é? Acho que é pra feriado Será que... É que aqui também abre tarde, ó Acho que acabou de abrir Ou abre tarde, né? No caso Deu onze horas agora Abre dez e meia É, por isso E aí, essas crianças aqui, ó E aí, quartinho Que arrumação Se alguém tivesse aqui A gente apertou L2 Aí eu fiz Poxa, eu não tô sentindo subir Agora tá subindo Meu Deus A gente ficou no mesmo Alguém tivesse visto, hein? Meu Deus Chegamos Que vergonha Gente, já entramos As lojas ainda estão fechadas Mas... É porque aqui No Midway abre nove e meia Ou é dez horas No Midway, no Midway O que eu vou sair E aqui Pelo que eu acho É abre de doze horas Porque já é onze e quarenta Eu acho que abre doze horas Lógico Por isso que hoje é domingo, né? Porque a gente sempre vem à tarde aqui Nunca veio esse horário Aí hoje a gente quis ir cedo Pra aproveitar o dia, né? Aí Aí a gente vai andando Até as lojas abri Gente, deixa eu mostrar a vocês O look do garoto E olha o estilo Olha o estilo Olha pra cá, mamãe Olha o estilo do garoto Brinca E ele se achando Oi? Aí Você escutou? Estou se achando mesmo Não tem como não se achar, né? Um galegão bonito desse Olha a mão no bolso E relógio faltou só o cordão Você é o galego da minha Você é o galego da minha A gente vai lá no MEC agora A gente vai comer logo E depois a gente vai pro cinema Né, garotos? E depois eles vão brincar E depois a gente vai Sete horas da manhã A gente achou um brinquedo bem legal Pedimos o MEC, ó A gente é o próximo Ali, ó A gente vai comer logo Da Bahia A gente vai comer logo Aí depois Ixi, Maria Aí a gente vai comer Aí Depois Bota na cabeça O óculos Aí depois que a gente comer A gente vai ir pro cinema Pra comprar logo o ingresso Vai lá Chegou, gente, aqui Ó O da gente Mostra aí pra baixo Que é o bonequinho Ó, é, gente É o guaxini E de lá, olha É? Marilinho Estamos indo no cinema agora Chegamos Estamos indo assistir Bora pra baixo Estamos indo assistir Mário, gente Já compramos, ó Agora a gente vai entrar na sala Bora amanhã Assistir Mário Ai, gente Eu queria estar aí Mas estar aí meio muito pequenininho Acho que ela não vai Não ia ficar quieta A gente vai entrar agora Bora Entramos aqui É qual é a sala? Eu não escutei de sala É essa aqui? Já? Parte o Usa isso aqui Misericórdia Vem, filha Não tenho coragem não, viu Silêncio, gente Entramos Vem, filha Chegamos Peraí Olha o tamanho dessa tela Estamos indo, gente Procurar agora o nosso Assento Sala VIP Parte ali, ó Lá em cima, o último Ai, que ótimo Os últimos quatro ali, ó Ai, ai Eita, coisa boa E aí, mamãe Primeira vez E aí Tão feliz? Tão feliz? Oh, meu Deus Maísa Eita, mãe Quer deitar? Quer deitar? Tem como deitar? Ó, já estamos aqui Já se deitando Minha mãe Maísa Ela vai Também, ó Esse aqui é o óculos, né Que é 3D Que eles dão Uma vez já colocou o dele E ainda não começou Vai começar A gente pegou a última fileira E é maravilhoso Porque ele é embaixo Com a luta na tela, né E aqui fica bem Bem melhor Ainda já vai começar Falta bem pouquinho Sete Autocard Finalmente encontrei Agora ninguém Vai me deter Mário pra onde é sons Não tem pra ninguém Encaradores como a gente Não tem onde eu gravar Não tem Não tem quieren Deixa Saudi Não tem Não tem Tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem E Um Ispelha Não tem Não dá pra ver não, vou abaixo aqui Acabou! E aí? Gostou? Gostei, meu amor! Olha o ônibus! Ah, foi muito bom! Agora pode barulhar! Foi muito legal o ônibus! Foi muito bom, agora vou dar minha saudade Que até meu saudade no cheiro já tava deitada E aí, meu baixo, conta aí como foi Foi muito legal, mas que pena que minha mãe não gravou Gravei um pouquinho, pessoal, vê Acabou! Agora eu quero ir no banheiro que eu tô apertada Faz tempo que eu tô apertada É? Cuidado a botar minha saudade agora E aquele negócio... E aquele negócio... E aquele negócio... Maísa tava agora cochilando, né, Maísa? Calma, eu tomei remédio Ai, eu quero ir no banheiro, tô apertada Partiu... Agora a gente vai no banheiro Quero comer coisa doce agora A gente já põe lá no banheiro Agora eu quero alguma coisa doce É muito ruim porque não dá pra ver ninguém Olha o seu óculos abaixo Seu óculos abaixo Os dois tá aqui Tchau, meu Tchau Pra cá, chega, vai E aí, Vambacho, como foi? Larrada, doida A gente veio aqui na C&A Mas eu vou escolher a roupa ali pra Laone Vambacho tá aqui, ó E eu tô escolhendo aqui roupinha pra Taeme Vambacho tem bastante roupa Como vocês sabem, né, Vambacho ganhou bastante roupa no aniversário Aí Taeme tá precisando, né Taeme deu uma esticada Uhum Taeme tá precisando lá Tá sim, Maísa Os conjuntinhos que a bichinha tinha Vou usar tudo aí Uhum Mãezinha Que coisa linda Aí eu tô escolhendo Aí eu tô escolhendo aqui Os conjuntinhos pra Taeme Que eu vou levar Só não tem shortinho Só tem calça, sabe Mas eu tô amando aqui Aí eu tô vendo o outro Já peguei dois Aí eu tô olhando esse outro aqui, ó Acho que fica bonitinho Com o conjunto É Que eu ia levar um brinquedo pra ela Mas eu vou levar a roupa, né Que ela gosta também E tá precisando Ó, gente, mamãe Acabou de Pegar Pegar É, as coisas Agora tá vestindo aqui, ó Vou mostrar a vocês É esse daqui Olha, muito bonito, né, mãe? É Tô experimentando Hum, ela tá experimentando Ela vai gravar aí pro canal Vocês vão perseguindo aí Já tô falando Aí agora a gente vai levar eles ali, ó Os brinquedos Tem esse e tem outro Mas eu quis trazer ele aqui Olha o estilo do garoto Olha isso Vem cá Acelera, mãe Vai, mãe Acelera Virgem Maria Vai lá, mãe Vai lá, mãe Acelera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eita Eita Agora vieram desse carro aqui Os dois, ó Vai começar Lá vai Eita, eita Vai Peraí Peraí Aperta a play Ele tá acelerando Tô conversando Eu acho que não tô Peraí 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 Vai, mãe Vou levantar aqui Eita, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, atira nele Isso Cadê esse, Laura? Tá naquele azul ali E daqui A gente já vai fora Vai pro baixo alto Vai Uia, quase Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, força Aê Vai pro baixo Uia Vai, mãe Vai, mãe Uia Quase Vai, vai, vai Vai, vai Acabou Vieram nesse agora Vai abrir, ó Peraí Peraí Vai, liberou Vai, vai pra baixo Joga muito Aê Vai, vai, vai É no outro, Laura Joga no outro Aê Vieram Eita Vieram 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 Isso Uia, cagada Botei uma na outra Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vieram 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.